Fala ousado, fala ousado, tudo bom? Seja muito bem-vindo a nosso aquecimento, semana de aquecimento da Semana da Dança Sertaneja Ou seja, essa semana aqui ela tá sendo só uma prévia do que você vai ver na próxima semana Que vai ser uma semana bombástica, que é a semana da dança sertaneja Pra você que não sabe dançar absolutamente nada, se prepara, eu vi muita coisa interessante aí na próxima semana, viu? Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco das histórias, um pouco de pessoas Que assim como você, saíram do absoluto zero e hoje dominam as pistas, dançam em qualquer lugar E são admirados por parentes, amigos e até mesmo pessoas desconhecidas Então eu quero que você assista hoje o depoimento de uma moça chamada Simone Ela que é lá de Jandira, Zona Oeste de São Paulo, dá uma olhada aqui, interessante a história dela Eu fiz parte da primeira turma e quando eu iniciei eu não sabia fazer charme nenhum Eu não sabia dançar, eu me sentia dura, feia, desengonçada Parecia um robozinho que não tinha coordenação nenhuma Não sabia coordenar o pé com as pernas, com os braços Era tudo muito difícil Pensei até em desistir Mas estar nessa comunidade me fez crescer Me fez não desistir do meu sonho Elas nos incentivam cada dia a mais É difícil, é difícil, não é fácil Mas a gente vai em busca de um sonho E juntas nós podemos ser melhores A comunidade me ajudou bastante E eu tenho certeza que irá te ajudar também E eu tenho certeza que irá te ajudar também E eu tenho certeza que irá te ajudar também E eu tenho certeza que irá te ajudar também E eu tenho certeza que irá te ajudar também E eu tenho certeza que irá te ajudar também